O derrame pleural é aquela acumulação de líquidos no espaço pleural que pode ser produzido desde um aumento de produção de líquidos ou até mesmo uma drenagem inadequada dos vasos sanguíneos. Na superfície interna de cada hemitórax tem uma capa mesotelial e também a pleura parietal que vai invaginando no pulmão e forma a pleura visceral que reveste o pulmão. Em condições normais, ambas superfícies encontram-se lubrificadas por uma capa de líquido seroso, que permite o movimento constante da respiração normal sem uma fricção. O espaço entre ambas as pleuras é considerado um espaço real e contém uma pequena quantidade de líquido. Essa quantidade muitas vezes é pergunta de prova. Essa quantidade vem de 0,1 a 0,2 cm³ por quilo ou ml por quilo. Também vem com 1 a 1,5 gramas decilitro de proteína e também células. Esse líquido pleural é renovado a cada 24 horas e ele tem a função de proteção. E tem duas características muito fortes aqui, que é o exudado e o transudado. Só para explicar antes, em condições normais, o equilíbrio da força hidrostática e osmótico-heloidal favorece o movimento de líquido dos capilares sistêmicos na pleura parietal aos capilares pulmonares. O transudado vem a acontecer quando tem alterações nas pressões sistêmicas, hidrostáticas ou osmótico-heloidal que alteram as forças através das superfícies pleurais normais, produzindo um derrame constituído de um ultrafiltrado de plasma com poucas proteínas, denominado transudado. Poucas proteínas, lembra disso. Já o exudado, ele vem por alterações na permeabilidade capilar, por inflamação ou infiltração pleural, que ocasiona esse tipo de exudado. Se apresenta geralmente doenças inflamatórias ou doenças infecciosas. Exemplo, esse exudado aqui, ele pode estar acontecendo desde uma pneumonia, tuberculose, pancreatite, abscesso, neoplasia primária, lupus, artrite reumatoides, câncer no ovário ou até mesmo trauma. Já o transudado, ele vem por uma insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótico, cirrose hepática, insuficiência hepática crônica e por aí vai. A clínica é muito importante porque ela vai associar a causa base. Então ela é muito variável, muito variável. Mas é importante lembrar algumas coisas. Tem uns sinais, uns sintomas bem característicos, com uma dispneia que é mais progressiva, uma dor pleurítica, pela extensão dessas pleuras, uma tosse mais seca, um mal-estar geral. E esse paciente, geralmente também pelo controle da respiração e tudo mais, esse paciente vai se demonstrar um pouco mais ansioso. Você pode considerar a ansiedade como um sintoma aqui. Na simiologia do derrame pleural, na inspeção, vai encontrar uma taquipneia e um tórax assimétrico. Na palpação, vai ter uma diminuição da expansibilidade e elasticidade do lado mais afetado, com as vibrações vocais diminuídas. Na percussão, uma machidez hídrica. E também, no último, vai ter, na ocultação, um murmúrio vesicular abolido e também uma egofonia, ou aquela voz caprina. Só para lembrar que essa egofonia é uma ressonância aumentada da voz com um som mais anasalado. É um som mais anasalado. O diagnóstico, ele é tanto pela anamnesis quanto clínica. Pode usar laboratórios, principalmente em casos de exudado, para hemograma, ou proteína, glicêmia, ou amilasa também. A radiografia posterior ou lateral vai estar percebendo uma imagem como se fosse uma linha. Nessa radiografia também deve ter mais de 250 ml para que seja visível. Senão, vai ser um pouquinho mais complicado. Nessa radiografia, como eu estava falando, vai observar uma imagem radiopaca, mas homogênea, na base pulmonar, com um borramento como se fosse uma linha. O ângulo costrofênico e o cartofrênico vai estar desaparecido. Agora, lembra que deve ter mais de 250 ml para ser visível? Às vezes, numa placa lateral, pode detectar o volume mais pequeno. Ou seja, se esse paciente não chegou ainda a ter uma grande quantidade de líquido, a placa lateral pode ser uma boa saída. A toracocentese, ela é terapêutica e também serve para diagnosticar. Se realiza com o paciente em posição sentada, busca no tórax o ponto de inserção da linha axilar posterior, como a linha que recobre o hemitórax à altura do apêndice chifóides. O ponto vai coincidir com o quinto espaço intercostal no vértice da escápula. Vou tentar deixar uma imagem nesse vídeo, se eu lembrar. Ela vai ser realizada com um borde superior da costela, porque o borde inferior passa os vasos. Deve sempre estar tomando amostra de líquidos para o exame citoquímico e bacteriológico. Assim, você vai conseguir determinar se é um transudado ou exudado. O transudado vai apresentar uma densidade menor a 1.016, o pH entre 7,45 a 7,55, pouca celularidade, proteínas menor que 2,5 gramas por decilitro e uma glucosa menor de 80 miligramas por decilitro. Aqui vai apresentar doenças como insuficiência cardíaca direita, ou uma insuficiência hepática crônica, ou uma cirrose hepática, ou uma insuficiência renal crônica. Já no exudado, vai caracterizar por uma presença de densidade maior que 1.016, ao contrário do transudado, ou seja, aqui a densidade maior que 1.016, o pH entre 7,3 e 7,45, um predomínio de polimorfos nucleares. Já lá no transudado tem poucas celularidade. Aqui no exudado, a proteína vai estar de 2,5 a 3 gramas por decilitro. No transudado, vai estar menor que 2,5. Aqui a glicose também vai estar menor que 80 miligramas por decilitro. Aqui no exudado, como eu falei antes, ele pode aparecer doenças como pneumonia, tuberculose, abscesso, neoplásia. E por ser essas doenças mais infecciosas, e as características do exudado serem características bem fortes, a turacocentese vai ajudar muito no diagnóstico, o que vai estar direcionando para uma conduta melhor frente a esse paciente. Mas para determinar que seja um exudado, se usa os critérios de light, aonde um critério ou mais diz que é exudado. Tais critérios são proteína pleural ou proteína cérica acima de 0,5%, ou seja, acima de 50% do plasma, a lactato desidrogenasa ou LDH pleural ou LDH cérico, acima de 0,6% ou 60% do plasma, o LDH pleural acima de 2 terços do limite superior do LDH normal no soro. Lembrando que, em situações normais, a quantidade de LDH encontrada no sangue é baixa, com valores de referência entre 115 a 225 UI por litro. Ou também, outro critério, ou seja, o quarto critério, a biópsia pleural, que ela principalmente se realiza na suspeita de uma tuberculose pleural, que aí é a característica também de exudado. O tratamento, turacocentese. Se o derrame é contínuo com um caso de neoplásio, deve realizar a turacostomia, aonde introduz um cateter para a drenagem dessa secreção. Deve extrair no máximo 1 a 2 litros com intervalo de 1 a 2 horas. Não deve tirar mais, porque pode causar alterações na pressão diretamente. Por isso, esse intervalo é bem importante. E essa pressão, essa alteração de pressão muito rápida, ela vai alterar muito a ventilação mecânica do paciente. O quilotórex, que é uma variação, que é basicamente o acúmulo de linfa no espaço pleural, ou seja, a presença de triglicerídeos no espaço pleural, se apresenta como um líquido mais escuro, mas como se fosse água de lama. Uma água um pouquinho mais barrosa, porém embranquecida. Acho que é um péssimo exemplo. Enfim, é uma água um pouco mais espessa, um pouquinho branca, mas um pouquinho suja. Ela vai ter também, vai ter também esse triglicerídeos acima de 110 miligramas por decilitro. Lembrando que em crianças e adolescentes, sem o jejum, esse triglicerídeo estaria menor que 100, e adultos maiores de 20 anos, sem o jejum, esse triglicerídeo estaria menor que 170, mais ou menos, por aí. Aqui vai estar apresentando mais por traumas, propriamente do ducto torácico, uma obstrução do ducto torácico, ou até mesmo linfomas. E também pode ter uma diferenciação do que é conhecido por pseudoquilotórex, que aqui na pseudoquilotórex, vai ter essa diferenciação pelo aumento próprio do colesterol. Tchau. Tchau. Tchau.